E daí povo, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo para o canal na Estrada com Bambam Estamos aí na usina em Serranópolis, aguardando fazer o carregamento Daqui a pouquinho eles já vão confirmar o horário de entrada lá Assim esperamos, né? Que seja o mais rápido possível Olha o cafezinho de hoje Salsicha com molho, pão e pimenta Aí eu dou valor e acho massa O Astro Rei brilhando na toda Hoje vai dar quente de novo Tá, povarel? Um grande abraço aí E seguimos juntamente com o holandês voador Buscando léguas e léguas de estrada num horizonte sem fim E aí galera, vamos fazer o carregamento então O vento não está deixando arrumar a lona direito Tem que botar lá embaixo do telhado ali para poder ajeitar a lona de forro Ó, lona de forro, essa loninha é fininha assim, ó Tá Tá lá Tem uma lagoa ali, não sei o que refrigera aquilo ali Mas fica largando Aquele monte de vapor d'água, né? Um chuvisqueiro d'água ali Ai sabe, é Olha lá o tanque de álcool lá embaixo, ó Aí Grande a usina aqui Grande mesmo Tá, povo? Olha aí Pessoal, lá a cana, a cana chega despejada lá, ó Estão lavando ela Depois vai para a moenda E aí ela vai para os outros processos Tudo bom? Olha lá, me desce aqui, ó Aí dentro desce o que aqui, ó? A massa lá A massa passa lá E aquela outra lá já está funcionando, né? Posso ver lá Aí pessoal, descendo a massa ali, ó Ali, ó Descendo a massa do melado lá, ó Olha aí O açúcar circulando na toda Ali já seco, né? Quente, ó Tudo quente, ó Ali a massa misturando com água Ali outra, ó Daí circula Só lá embaixo Olha só Tudo computadorizado, ó Aí afeta aqui e ela me marreia Aqui vai acertando o ponto do açúcar Daí passa ali Aí pessoal, mais um maquinário, ó Vou mostrar para vocês Olha o açúcar caindo aí, ó Aqui ele está bem úmido ainda, né? O cheiro forte de cana ainda Olha que legal Vem chacoalhando Daqui ele vai para aquele Para aquele rolo enorme Aquele tubo lá que é quente, né? E seca ele, né? Ah, ele passa aqui por dentro, ó E sobe para lá, para aquele tubo Olha só que maquinário Tudo fechado Bem isolado Eu estou aqui Tive que botar capacete Máscara Com máscara aí em todo lugar, né? Olha o pessoal trabalhando tudo aí, ó Olha lá o açúcar caindo lá Olha lá Viram só? Aí depois passa aqui, ó O açúcar passa lá dentro, ó Cai lá Lá ele seca naquele rolo, ó Seca, tá? Vem vindo Armazena nessas caixonas enormes aí, ó Nesse silo Aí ele cai ali, ó Cai ali Aí passa aqui, ó Ninguém toca a mão, nada A galera confere o peso exato Olha, ele tirou uma análise ali Para fazer a análise do produto, ó Viu só? Costura Cai na esteira E vai para o caminhão Bora lá para o cliente Então vamos lá, pessoal Carregamento efetuado Nota na mão Vamos se botar, né? Que vai ligando Que vai ligar É o Rio Grande Amado Bem de boa agora aqui Passar na portaria Apresentar A nota para o guarda Para mostrar que está tudo liberado, né? Para ele saber que Eu estou Autorizado a sair, né? Primeira marcha para arrancar, né? É pesado 31 toneladas Eles não quiseram botar 32 Alegaram que o conjunto era pesado demais Aí se passar dos 48 toneladas de peso bruto total Daí eles não carregam, né? Aí eles vão tirando Tirando carga 31 De carga 17,400 O conjunto deu na balança A tara dele, né? Então deu 48,400 Aí está na tolerância Então está bom Mas ele podia ter botado 32,5 Que passa nas balanças também Tá bom? Vem o guarda ali Vou entregar a nota para ele Ele vai conferir Primeira marcha Fala, meu jovem Eu deu baixa ali? Hã? Eu deu baixa na nota? Não, não sabia que precisava Eu queria só encostar Então vai para frente ali Enquanto eu deu baixa Aí só vem pegar aqui Tá, beleza então Tá Ah, teria que ter passado antes Na guarita Para dar baixa na nota, né? Aí Ele entregou a nota ali Eu vou estacionar lá na frente E aí já volto para buscar a nota Primeira vez que eu venho aqui Então A gente vai aprendendo, né? Eu não tinha visto ninguém fazer isso aqui Não vi ninguém vir com a nota aqui Pessoal Vivendo e aprendendo Tá, beleza então, pessoal? Aqui é a saída da usina Agora vamos pegar para a esquerda aqui Pessoal, vem aí Para o meio do canavial Ontem de noite Quando eu cheguei Tinha um com a cadeirinha de praia Sentado Bem no meio do canavial Lá na frente Assim, ó Uns 15 metros Para dentro Assim, digamos Para poder pegar o sinal do telefone Que dependência que nós temos do telefone, né? Nossa Senhora Agora aqui dá 5 quilômetros e pouco de chão, tá? Até chegar No asfalto Falou, povo Seguimos Na estrada com o bambam E o holandês voador E aí, galera O que acharam daquele maquinário todo ali, né? Que bacana, né? Vou agradecer lá o senhor lá Que nos mostrou todos os detalhes, né? É Muito interessante A gente sabe Que sai do caldo da cana, né? Mas não tem muita noção De como é que é as etapas Ali já deu para ter um Uma leve noção, assim De como é que é as coisas Como são as coisas, né? Então Muito obrigado lá A galera da usina lá Que nos deu esse apoio E aí, depois de todo aquele serviço ali Cai no empacotamento Sobe na esteira E vem para a carroceria Da carreta Que o holandês voador puxa E aqui nós ganhamos As estradas do Brasil, né? Hoje, mais precisamente Apontado para o sul do mundo Vamos para o Rio Grande, amado Então Está tudo certo Comigo, tudo certo Com o holandês voador Agradecimento a Deus, né? Por mais essa chance E agradecer E tentar Eu gostaria de dizer a todos Que se tentassem escutar Mais o chamado de Deus Para que sejamos mais Sejamos mais perto dele, né? Possamos ser mais unidos Na família de Deus Então Assim eu tenho certeza Que as nossas vidas serão melhores E tudo que a gente precisa Vai acontecer Tudo de bom para nós Vai acontecer Pensamento positivo Fé e coragem Tá bom, galera? Então assim, ó Juntamente com o holandês voador Nós seguimos Pelas estradas do Brasil Buscando léguas e léguas No horizonte sem fim Ah, curtam, compartilhem Se inscrevam no canal Na estrada Com o Bambam Tá, povarela? O Bambam é sempre bem louco Fora da casinha, né? Mas é assim mesmo Faz parte do baile Olha aí, ó Hahaha Ha 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 ha!